E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Vieira, videomaker e hoje vamos fazer um pequeno review e unboxing do microfone de lapela Boia E aí, vamos ver como ficou? Segue aí! Então pessoal, esse daqui é o microfone da Boia, microfone de lapela que eu acabei de adquirir Vamos fazer então um unboxing dele, um pequeno review também com um teste Pretendo fazer um teste para a gente ver a qualidade desse microfone Esse é um microfone de lapela da marca Boia, ele é um padrão polar onidirecional O que quer dizer isso? Quer dizer que o microfone vai estar pegando frequências de ambos os lados com a mesma intensidade Então não importa para que posição o microfone fique na pessoa fixado Ele vai pegar o áudio por igual Independente se a fala da pessoa estiver utilizando o lapela vier da parte frontal Da parte de trás ou das laterais do microfone em si Esse microfone tem um conector de P2, de 3,5mm Porém, ele também vem com um adaptador para P10 Para você estar conectando ele em vários periféricos Ele é ideal para você estar utilizando em câmeras digitais, em DSLR, camcorders e até mesmo no celular Para isso eu acabei comprando ele para estar utilizando no meu smartphone Com essa entrada P2 dele você consegue conectar no seu celular e está fazendo gravações de qualidade também Bom, ele veio nessa caixinha, uma caixinha simples, pequenininha Vamos ver o que tem por dentro Deixa eu abrir ele aqui Vou tirar todo o conteúdo dele primeiro Ele vem em uma bolsinha, como vocês estão vendo Vou deixar aqui de lado essa bolsinha Temos aqui um manual de usuário para uso Mostrando algumas especificações de como usar Está em inglês Vamos deixar isso de lado no momento E vamos focar agora no microfone em si Você tem essa bolsinha Bom, vamos ver aqui essa primeira empalagem que saiu aqui dela Ah tá Essa pequena embalagem É alguns detalhes Como o clipe Para você estar prendendo ele na sua roupa Ele aparentemente é de metal Então ele é bem resistente Nós temos a almofadinha Para não estar tendo aquele famoso puff puff Durante a fala Ele consegue reduzir Alguns atritos na gravação Inclusive O barulho do vento batendo no microfone Temos aqui o conector P10 Entrada P2 E ela sai a entrada Conector P10 Para você estar conectando em outros dispositivos Ele tem uma bateria Uma pequena bateriazinha Deixa eu focar aqui para vocês verem Essa bateria vai estar sendo utilizada Ele também Depois eu mostro para vocês Como ela é usada Bom, e temos aqui Um pequeno informativo Explicando A questão de como estamos anunciando ele Na questão de ligar Você para cima Você deixando No on Ligado o conector Você pode utilizar ele em qualquer câmera E deixando no off Ou desconectado Você pode utilizar ele em smartphone Tem essa mudança Que você deve fazer Na hora do uso Bom, então nós temos A borrachinha Nós temos a espuminha O clipe O conector E vamos agora A bolsinha A bolsinha bem bonitinha De couro Então você está guardando o microfone E por fim O nosso mic Isso vai para o lado Tem uma lanchinha Ela tem o fechador aqui Bacana A logo da boia Aqui embaixo Bem legal Bacana Isso é bem Bem útil E temos o microfone em si Esse microfone O diferencial dele É o comprimento do cabo Ele tem até 6 metros De comprimento total Então é um Tamanho Bem grande Para você poder deixar A sua câmera De repente Você quer filmar A câmera Ou o smartphone Não está em nenhum tripé E você quer manter ele Bem afastado Do assunto Que está sendo filmado Da pessoa Que está sendo entrevistada Você consegue Estar fazendo isso Com esse Longo alcance Que o microfone tem Tá Não tem a entrada P2 O microfone em si Vou até colocar Já a borrachinha nele Bem fácil de colocar Não tem Nenhum segredo A gente tem essa base Aqui agora É onde Deixa eu deixar mais próximo Temos essa base Aqui agora Onde nós podemos Estar deixando O clipe Colocar Encaixou o clipe Temos um microfone Montadinho Pronto para usar Tá Bom Aqui Como eu disse Nós temos aqui O interruptor Para cima Você utiliza ele em câmera DSLR Cancorders Embaixo No off Você utiliza Para smartphone Aqui também tem um clipe Para você deixar preso No bolso Ou alguma coisa do tipo Né E Você pode girar Aqui ó Dar uma desrosqueadinha Tá bem Rosqueado Por sinal Você sai essa capinha E você pode estar colocando A bateria Aqui dentro Né Você vai uma bateria Zinha aqui Que isso aqui serve Para você não deixar O sinal fraco Já que você fica Uma Pode deixar o microfone Uma longa distância Entre a câmera Né E O cabo Por ser grande Acaba perdendo um pouco A força do sinal Da frequência Então é sempre bom Deixa eu abrir aqui Deixa eu pegar uma bateria Vou pegar uma bateria Só o lixinho de lado Vamos Conectar Deve que eu seja assim O lado positivo Nesse cantinho Tem um marcador Onde você coloca O lado positivo E o lado negativo Ele entra com um pouquinho De força Mas Nada que seja Um empecilho Essa bateria É a bateria comum Daquelas que você encontra Em remódios Né Então Não sei O tempo que dura A vida útil Dessa bateria No microfone Acredito eu Que vá durar Por bastante tempo É Mas Caso não dure Também é bem fácil De estar encontrando Então Aqui nós temos O nosso microfone Boia De lapela Montadinho Pronto Para o uso Tá Aqui nesse caso O áudio que vocês estão ouvindo É o áudio do Meu smartphone Estou gravando Com o Zenfone 4 Então Você está Ouvindo esse áudio Meu A minha voz Está saindo Sem O uso De um microfone Eu vou estar fazendo O teste agora Para vocês verem A diferença De estar utilizando Com e sem Microfone Bom pessoal Nesse exato momento O microfone Está conectado em mim Tá Então vocês já estão Ouvindo o áudio Do microfone Boia Eu achei ele Com uma qualidade Bacana Ele é um microfone Que eu paguei Custa em torno De 90 A 120 reais Dependendo De onde você Comprar Tá Então É um preço Que eu achei Um custo-benefício Bem legal Porque ele Possui uma Qualidade boa Eu acho Que passa É uma qualidade De microfone Intermediária Mais ou menos Indo pro Mais pro profissional Mas ele tem Uma qualidade Ótima Independente Para que você Utilize ele É um microfone Assim que eu recomendo Vale a pena Sim Estar utilizando O microfone De lá Pela Boia Bacana pessoal Então esse foi O nosso Unbox Mais um pequeno Review Espero que vocês Tenham gostado E até o nosso Próximo vídeo Aqui da página Do nosso canal Fui Tchau